O que é isso? 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 Amém. Amém. Do you agree? Do you agree? So therefore, no weapon firing force against us. or are you here tonight? So let me teach you. Let me teach you. It's very simple. Let me teach you. Okay? We wanna break some chains tonight. every chain of stagnation, every chain of setbacks. Every chain of sin. We wanna break it tonight. So let me teach you. Então, listen, listen, é muito simples, é como essa Come on, try it, 1, 2, 3, go Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh In the next two minutes you want to be like Jesus In your place of influence you want to be like Jesus Wherever you stand you want to project Jesus And that is why anytime I stand on any stage That we will be like Jesus And I will be able to transform our world And that is why I always say Lift it up to the Lord tonight Jesus And that is why I may be like Jesus Thank you Amém. 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 Eu sou você que vamos ser como você Jesus Eu sou você que vamos ser o Senhor Eu sou você que vamos ser o Senhor Agora apenas a voz Nós vamos fazer um significado E dizem Jesus Deixe Jesus Amém 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 It's a prayer we are telling Jesus Amém Lift it up, lift it up Amém 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 o 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